Música Nossa filha, ela é muito importante, não é? O Heisenberg Jai, você perdeu, o que vai fazer agora? Eu perdi, mas você teoricamente é minha esposa Mas vou salvar a Rose Chega E a Mia, a Mia morreu, né? Lembra da Evelyn? Rose é a sucessora E ela será minha Vai tomar no cu, sua maluca Vai tomar no cu Evelyn é aquela menina do outro game, não é? Que massa Ela é minha filha, não sua A velha, eu sabia, eu sabia Putz, é mesmo que fala isso, velho? Uma ideia errada fala isso, pra que fala isso? Você entrará pros registros do Mega Miss Caramba, ou Lindona, fi Caramba, olha Caramba, meu coração, mano Acabou o jogo aqui, é isso Não é que ela roubou o coração mesmo, gente? Essa não era do jeito que eu imaginava Eu morri mesmo Tá nem perto de acabar Não é possível, velho Pegava fácil Pegava fácil Eu não morri Impossível, fi O maluco já cai de queda de 20 metros Toma a serrada Toma a facada Toma... É possível, velho Perde a mão e recoloca, tá ligado? Ah, então a gente vai jogar com o cara agora Em vídeo? Essa é a minha O maluco mata todo mundo pra morrer no final Outlast também Cigarro da canta Olha lá A Discovery A Hand Hover Porra, malhada Olha isso de braço, fiote Queriam pra mim E em mim, no caso, né? Aqui, ó Vai ser difícil essa parte Cara, virou COD Virou Rainbow Six, mano Então eu vou animar Se for pra jogar agora, eu vou animar Peraí, peraí Se eu tivesse água, eu jogava na minha cara, velho Pronto Ó o sniper americano aí Vai, dá pra mim olhar, mano Vai Burrão, né? Será que tá bem complicado? Mataram o meu cachorro, viado Agora Ah, mata tudo mesmo Sem dó nem verdade Rete bala, vambora Caguei Quem tava passando Fatinhando os caras da Tramontina, mano Isso aqui é luxo Embora caiu na vila, vai fuzila, família Caiu na vila, vai fuzila Que isso aqui Ah, que maravilha, hein? Ah, vou de pistolinha, mano Vou de pistolinha mesmo Tem granada Vai estralar o lobisomem Não, agora vai voar Deixa o lobisomem pra tudo quanto é canto, mano Acabou, olha a brincadeira Ok, ok Aqui eu tenho que Cala Quanta munição Nossa, mas eu tô me servindo muitíssimo bem Muitíssimo obrigado Caralho, eu tenho Que legal Mano, depois que eu passei racionamento de bala, mano Isso aqui é maravilhoso Onde que é? Pra cá Não, não é pra cá, não Uhul Uiii Só alegria Olhos castões Preciso de reforço Que reforço o quê, rapaz? Tá maluco o reforço? Nossa, tá travando muito o joguinho agora, vi Calego Mas tamo terminando já É só pra mim passar essa parte Que tá meio pesada agora Excel art, pixel art Eita Oxi Ai, ai Eita, porra A brinadeira tá em dia Ah, claro, é Ah, não Mano, não para mais de cair os bagulhos, velho Pô, é essa? É um ratão, mano É o cara Novo, mano Todo dia é isso, irmão Vou precisar de reforço Vai mesmo Ih, reforço o quê, rapaz? Tá maluco o reforço? O que é isso? O que é isso? Ui, na hora Acabou já Ah, achei fácil Mas por que a Rosie tem os poderes loucos lá, mano? Encontrei o Mega Misseto Óbvio que não vai ser tão fácil assim, né, mano? Óbvio Vai, cara Vai, cara Aperta Que isso? Ô, louco É 100 anos em que ele disse pra nós Eu vou Na época não era tão importante Mas agora eu posso trazer Enfim, ela só quer ressuscitar a filha dela Pegando a filha do outro Eu não lembro direito Como é que foi a história da Evelyn, mano Mas ele também dizia Caraca, pô Ainda tá aqui? Assustou Ainda estou aqui, hein? Bom dia Eita Ah, Mia Aí ele mata, tá ligado? Diferente do seu filho que tá em sete pedaços E teu marido que tá sem um coração E aí, como anda a situação? Meio que uma guerra Nada que não cuidemos Aí Eu chamo a Laje de Pomba Pode Ih, filha É um sem coração O outro Como assim? Ele se foi? Ah, você não quer saber, filha Você não entende o quanto ele é especial Ele quem? Ah, tá de sacanagem Ah, puto, é o McGyver, mano É o filho da puto Ovelhinha, mano Tudo bem, tipo assim O cara mete a mão de volta A mão volta a funcionar Eu não sei porque eu me surpreendo ainda, cara Ele tá com a mão em dinheiro Ele tá com a mão em dinheiro Mostra em medo desse cara Você voltava a usar uma mão Tá ligado Pois é, né É a mão dele, né Ah, ele é o próprio bagulho Roça, porra Que legal, né Mas não é possível, cara Ah, não Duque Seu gordinho safado Rola em cima da Miranda O Duque é o boss, tá ligado O Duque é a Miranda Plot twist dos animes Eita Infelizmente o senhor não poderá mais voltar ao seu velho mundo Ah, não Esse Duque é um serenep, hein Esse Duque é do Bacobaco Resgate Rose Cadê o Duque? Deixa eu dar um abraço desse velho gostoso Simbora, rapaziada Eita Sai da frente, sataná Obrigadão, é nóis Falou-se Que delícia Minha filha linda Eita Venha cá Ai, como se eu te soltar Aí a Rose, só desuça Foi tudo em vão, tá ligado Aí, ó Meu poder está indo embora Ah, ele é o receptáculo Você vai ver Quando eu te matar de vez, tudo Falou Vambora Tá correndo Sai correndo, filha de uma égua Filha de uma égua Ainda tá gata Ainda tá gata Eita Virou Coraline Essa porra, velho É Coraline Poxa Ela é um malicano Um pelicano Ela é um pelicano Errei Errei Nossa, eu vou ficar muito tempo nessa fase Tá gemendo aí, filha Eita, que isso Qual foi Ai, enterrei É, fodeu Não vou mudar a dificuldade Tá, Magno não tem bala Agora é só fuzil usada na nuca, irmão Que isso Ai, errei Ai, Coraline do cara Caralho Ai, 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 ai Ele me deu Este poder é extraordinary Realmente Ai, 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 ai Afinal Todos Ah, 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 ah 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 Tô suavão Tô suavão Tô suavão Cadê Sim, eu não ligo Vambora Olha, é muito Coraline, cara Isso aqui é muito Coraline Ih! É um c... Não, uh... O pior que eu tenho, você acredita? Aí, 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 aí... Não, 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 não! Agora não, agora não, agora não! Ah, cara, não tenho cura, cara! Defende, real! Eu esqueci que dava pra defendêêêêêê! Miserável! Quem te cria? Isso, de porra! Puta! Ai, eu não enxergo nada Chama caralho Falou os otários Ai, ai, três beijos, irmão Ah, não foi tão difícil quanto eu imaginava, mano GG, família, GG, chat, GG Zero fácil É, pois é Eita, nós A Rose, nossa mina do satanás, mano Se eu fosse você, tacava fogo Eita, ele fazia parte do bagulho, né Nossa, que... Ah, ele morreu Cara, tá sem coração, irmão Acabou Ah, não Tá de sacanagem A bomba, a bomba, a bomba, a bomba O botão, a bomba, a bomba Cara, não é possível Eita, porra Isso, ele tá com o botão na mão, né Ó, que fofo Sem a mão, só metade da mão ali Eita, porra Ele vai apertar, né Ele vai apertar isso aí, né Ah, que massa Essa Rose aí é o capeta Não Ah, ora, ora Onde é que você fala que ele tá, hein Tá aí a resposta Resident Evil e sua tendência De terminar com explosões de helicópteros Pior que sim, né Capitão, você precisa ver isso Ah, não Ah, salve, rapaziada Tô vivão Agora o cara fica com a mulher do Ita Em um lado de um amigo Exatamente É pra isso que amigo serve Don't like it Tchau Tchau